Nesse momento histórico, não tenho a menor dúvida, nós estamos abrindo as portas para muita coisa que vai acontecer daqui por diante em defesa da democracia e da legalidade dentro desse país. Passamos muito tempo acuados, temerosos, dispersos, isolados, talvez até com um sentimento de que as nossas caminhadas pretéritas, elas talvez não tivessem valido a pena. Esse sentimento eu vi em muita gente. E quando eu cheguei aqui hoje, encontrei todos esses companheiros e companheiras, eu vi que a nossa energia voltou mais forte do que a nossa. Que a nossa crença se fez presente. E que a nossa força está multiplicada porque se aprende nas adversidades da vida. Não existe processo perfeito, principalmente na política. Nós não temos que ter vergonha de nada. Nós não podemos deixar que aqueles que saquearam o Brasil ao longo de 200 anos tomem conta da defesa da ética, porque eles não são éticos. Nunca foram e não serão. Não existe partidarização da corrupção. A corrupção tem que ser um processo a ser combatido por todos e pelo cidadão comum, que muitas vezes prefere o caminho fácil de furar uma fila de pipoca na frente de alguém que, porventura, esteja lá no seu direito. Portanto, não é tão fácil estar diante de um tema como esse. Mas eu confesso que o mais difícil, e me perdoem a coragem, porque também se não tivesse, sinceramente, eu não teria assinado a minha ata de posse como governador do estado da Paraíba. Mas o mais difícil é você perceber tudo isso sendo articulado por forças muito maiores do que aquelas forças que compõem e que querem derrubar a Constituição e a democracia que estão dentro do Congresso Nacional. Existem forças muito maiores. Forças que dominam ou que tentam dominar a mente coletiva de uma população. Forças que passam 24 horas transmitindo um ato que não existiu pelo Brasil agora. Forças que se acham no direito, mesmo sendo uma concessão pública de não ter absolutamente nenhum tipo de regulação. A regulação faz parte da democracia. Não existe democracia sem regulação, porque senão os direitos das minorias, ou melhor, o direito da maioria, não é observado. Por isso que o Brasil tem sofrido com o terceiro turno. Por uma razão muito simples. Porque essas forças que querem derrubar a legalidade não têm apelo político, não têm apelo do povo. Observem que o candidato que polarizou a eleição em 2014 e que em qualquer parte do mundo, com o país em crise e com o governo em crise, a única coisa natural seria que ele aparecesse disparado em qualquer pesquisa atual. E hoje ele não tem sequer a metade dos votos que teve no mês de outubro do ano passado. Aqueles que se opõem não conseguem cativar o povo por uma razão muito simples. Porque são excludentes. Porque representam aquela parcela, Chico, que não consegue ajudar a encaixar um cinto de segurança no avião. Porque tem uma raiva danada do país pegar os seus recursos e aplicar na agricultura familiar. E aplica pouco porque tem que aplicar mais. E essa é a nossa luta. Não conseguem perceber como é que esse país fez um processo de inclusão social que agora está em risco. E é preciso que a gente atente que além da defesa da legalidade democrática é fundamental defender as conquistas sociais, defender os avanços que nós tivemos. Ao lado dos erros de alguns ou então dos próprios erros de condução porque ninguém está protegido de errar. Todos nós erramos. Mas ao lado disso eu não posso deixar e nós não podemos deixar e nem ter vergonha de defender o legado e o avanço que nós tivemos. Esse país era muito pequeno para a maioria do seu povo. Esse país ou extra governo não dialogava com o seu povo. Dialogava com suas elites. E o povo passou a ter um papel central no meio desse processo. E é preciso não perder isso de vista. Porque além de derrotar o golpe, além de derrotar o golpe, que nós vamos derrotar o golpe. Além disso, nós precisamos ter a coragem para as duas coisas. primeiro retomar a bandeira da defesa da ética. Nós não temos que ter medo de absolutamente nada. Que se investiguem, mas que não se faça investigação seletiva. Se investiguem, se julguem, mas também não procurem a escandalização da notícia que depois não se confirma. É importante que as coisas aconteçam dentro de um Estado republicano, dentro de um Estado democrático. Cada instituição tem o seu papel. Nós lutamos por isso. Não foram eles que lutaram, não. Fomos nós que lutamos por isso. Eles estavam do outro lado. Eles não queriam saber disso. As bandeiras de fortalecimento do Ministério Público foram a esquerda e a centro-esquerda que defenderam na Constituinte. Não foram do outro lado. Nós não temos que ter, repito, em nenhum momento, vergonha da nossa caminhada. e aí a